Eu vim vos ver, pai, eu vim vos ouvir Pai Banana, eu quero falar, rei, quero falar pra todo mundo ouvir Rei do Viana, Baiana, o número 1, Tanete Eu vim vos ver, eu vim ouvir, eu vim ouvir Quero falar pra todo mundo ouvir Eu sou o cego, eu sou o surdo, eu sou o mundo Quero te ver, quero te ouvir Quero falar pra todo mundo ouvir Eu sou o cego, eu sou o surdo, eu sou o mundo Eu não tô a ver, mas eu quero ver Eu não tô a ouvir, mas eu quero ouvir Eu não vou falar, mas vou falar Quero falar pra todo mundo ouvir Eu sou o cego, eu sou o surdo, eu sou o mundo Eu sou o cego, eu sou o surdo, eu sou o mundo Quanto mais forte nós somos, mais adversário temos Se eu não vos preste atenção, dessa vossa maldição É porque não tenho visão A gemola tem motivo do sujeito predicado Ele foi desterner a mão porque na guerra perdeu a visão A fala e audição são pra defender a vossa nação Só ajuda quem tem coração Vamos respeitar a lei Vamos parar com vandalismo Delinquência e tribalismo Corrupção e ambição Inveja e maldição Para com a discriminação Dificiente também presta Porque ninguém é só completo Ei rico mas ei doente Ei bonito mas ei bem fraco Ei branco mas não tem dinheiro Tem dinheiro mas não é feliz É bem bonita mas não tem marido Sou dobo mas não tem emprego Isso é coisa do mundo Me fecharam na televisão Não importa porque eu não vejo Trabalho com os anjos e o povo Eu vejo o mundo preto e branco Mas você tá bem colorido Dia e noite a trabalhar Nesse vosso mundo oprimido De tanto pedir fiquei imundo De tanto olhar fiquei cego De tanto ouvir fiquei surdo Tenho vontade de ler uma história Quero investigar e dicionar Eu quero ouvir o hino nacional Mas eu não posso Anda Eu vim vos ver Eu vim ouvir Quero falar pra todo mundo ouvir Eu sou o seu Eu sou o surdo Eu sou o mundo Eu sou o seu Eu sou o surdo Eu sou o mundo Quero te ver Quero te ouvir Quero falar pra todo mundo ouvir Eu sou o seu Eu sou o surdo Eu sou o mundo Eu sou o seu Eu sou o surdo Eu sou o mundo Eu não tô a ver, mas eu quero ver, eu não tô a ouvir Mas eu quero ouvir, eu não tô a falar, mas vou falar Quero falar pra todo mundo ouvir Eu sou o seu, eu sou o surdo, eu sou o modo Eu ouvi a falha de Jesus, da cura que ele fazia Esse mundo está no fim, aparece já Messia O pai disse que vai vir, tá demorando um Tavim De sete quando vai vir, faz amarrar os demônios Pessoa do mal e vão pro inferno, tudo bem vão no paraíso Não haverá mais dores, nem clamores, nem horrores Aí o cego vai ver, o que Jeová prometeu E o mundo vai falar, foi bom acreditar E os surdos vão ouvir, os anjos a louvar Os pássaros a cantar, aleijado vai andar Não há doença nem morto, tudo vai ficar bonito Vou subir em cima do jacaré, vou meter a mão na boca do leão Vou se enrolar com jiboia, vou fazer tudo que cuia Vou comer banana e laranja, vou chupar o sapi-sapo Tambarino e goiaba, vou curtir bula na água Ih, esqueci, isso não é de lá Eu vim buscar, eu vim ouvir, quero falar pra todo mundo ouvir Eu sou o cego, eu sou o surdo, eu sou o mundo Eu sou o cego, eu sou o surdo, eu sou o mundo Quero te ver, quero te ouvir, quero falar pra todo mundo ouvir Eu sou o cego, eu sou o surdo, eu sou o mundo Eu sou o cego, eu sou o surdo, eu sou o mundo Eu não tô a ver, mas eu quero ver Eu não tô ouvindo, mas eu quero ouvir